Nós, seres humanos, temos o lado bom e o lado ruim. É por isso que você deve fazer bondade para o próximo. Porque fazendo bondade você acolhe o lado bom da pessoa. Nem todo mundo é tão ruim que não tem o lado bom. Faça o bem e escolha o lado bom de todas as pessoas. Faça o bem e escolha o lado bom. 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 Faça o bem e escolha. Legenda Adriana Zanotto